Cada vez que se fecha uma janela, se abre uma porta. Agora, Deus abençoa todos nós infinitamente e a todo tempo. Deus te abençoe e a questão não é essa. Deus abençoa todo mundo. Se você existir, você já foi abençoado. O problema é que a maioria das pessoas não querem aceitar a bênção. Aceite. Aceite agora que o seu problema, o seu problema de saúde, o seu problema financeiro, o seu problema psicológico, ele aconteceu porque tinha que acontecer. Não cai uma folha de uma árvore sem autorização, a ciência de Deus. Tudo que acontece é porque tinha que acontecer. O Alexandre Costa é um... Qual a... Qual a pior coisa que você encontrou na polícia já? Rapaz, geralmente acidente de veículo é o que mexe mais emocionalmente comigo. Acidente de veículo? Acidente de veículo, porque são todos inocentes. Quando, por exemplo, tem uma família morrendo, você vê o filho, vê o pai e a mãe morrendo, morrendo nas ferragens, não é isso? Ou bebê no para-brisa morrendo, não é? Você prefere tirar o bebê vivo ou morto do para-brisa? Entendi. Rapaz, tem situações que você fica dois dias sem dormir de estresse, bicho. E como é que você faz para aliviar? Tem que orar, né? Entregar, né? Mas a gente não é perfeito, né? Se eu tivesse entregue totalmente, eu provavelmente não estaria com disbiose, né? Isso já vem de estresse, inclusive, né? Minha alimentação é extremamente limitada. Se eu comer pão, eu fico dois meses passando mal. Eu não como mais cereais. A minha alimentação é extremamente limitada, né? Além do protocolo de Coimbra, que tem as limitações alimentares do protocolo de Coimbra, que quem toma mil unidades de vitamina D por quilo por dia não pode ficar comendo cálcio, não pode comer o que quiser, não é isso? Além disso, eu tenho outras limitações que são gatilhos, né? Você faz jejum intermitente? Eu não faço jejum intermitente, mas o problema maior meu... Eu faço jejum, eventualmente, intermitente e de dia inteiro também. Mas não por causa da doença, mas para desenvolver minha autodisciplina. Agora, a questão são as limitações mesmo. Eu não como cereais. O que eu faço é uma coisa próxima ao nosso chamado Dieta Gaps. Você já ouviu falar? É Gaps. Gaps. Gaps, que é como se fosse... É uma aproximação, uma simplificação do Foodmaps, né? Que é evitar, liga os sacarídeos e tal, coisas difíceis de digestão. Dieta Gaps também é um programa que você pode procurar. Tem um monte de especialista aí, é uma coisa simples, barata. Acho que é coisa campeã para a desbiose e comer o nome. Tem algumas coisas que eu ainda me alimento, que eu sei que não me faz bem, eu deveria deixar. Como chocolate e café, né? Mas são coisas que aumentam a minha produtividade, né? Estou aprendendo aqui, está vendo? Dieta Gaps, você sabia disso, Alexandre? É, existem vários protocolos. Tem protocolo Wals, tem mais protocolos, tem vários protocolos de reabilitação. Tem as quatro fases, né? De você tirar as coisas que... Que é como uma floresta, né? Você não adianta ficar jogando semente em uma área já plantada, né? Você precisa primeiro acabar com a erva daninha, depois você tem que corrigir o solo, né? E no final você vai plantar. Uma pessoa que tem uma desbiose e tomar um probiótico ou qualquer na tora, vai piorar a situação, porra. Eu já xinguei de novo, está vendo que droga aí? Mas foi como interjeição, não é isso? Mas é isso. Você está com desbiose, você vai tomar um probiótico ou qualquer, que você não sabe o que é. Isso vai melhorar, provavelmente vai piorar a situação. O cara vai tomar glutamina. Ah, porque melhora... Glutamina vai ser cheia de gases, bicho. Se você não fizer o negócio na ordem correta, não é isso? Você tem que primeiro eliminar o que está lhe irritando, não é isso? Aí depois eliminar a dominância das bactérias negativas, aí depois preparar o terreno para depois chegar as bactérias que você precisa, né? Tem bactéria que inclusive comprovadamente em diversos mamíferos aumenta a testosterona para sempre do animal quando ele tem... Que os garanhões e tal, cavalo... Como é? Limolactobáspulos reutores, você já vai falar? Se eu tivesse menino, se eu tivesse menino, eu suplementaria o guri nisso. Qual que é a bactéria? É, um limolactobáspulos reutores. Tem inclusive gente que cultiva isso no leite, faz iogurte disso. Que aumenta a compra... Não sei se tem em humanos, fazem iogurte. Inclusive quem descobriu esse reutores era um veterinário, que descobriu que os animais, os garanhões, os campeões, na zorra toda, tinha essa bactéria como dominante. Inclusive ele defende, eu não sei se os fundamentos são corretos, que a maioria das pessoas tinham isso e hoje em dia é menos de 10% que tem sequer isso como... Não é nem dominante, é que tem isso dentro da microbiota. Ativa do cara, né? Marca aí, pra ver se tem no iogurte infinito. Será que tem? Kefir, isso aí? Será que tem isso aí? Não sei, não sei dizer. Você toma algum tipo de kefir e iogurte? Rapaz, eu evito leite, né? Eu às vezes tomo fermentados e tal, mas isso não me faz bem não. Como é que chama? Os fermentados normalmente que eu como são feitos de fruta, né? Por exemplo, fermentado de coco e tal, que são probióticos também, né? Quando você tira férias, quando você não está trabalhando, você nota alguma modificação na tua saúde física? Rapaz, geralmente quando eu tiro férias... A última férias que eu tirei foi pra cuidar de minha mãe, né? O que é pior, né? De você ficar na... Inclusive, rapaz, uma coisa que é interessante, que a gente estava conversando ontem, que tempo de vida é mais valioso do que dinheiro, né? O senhor preferia ser um menino no interior do Piauí saudável, passando fome com 14 anos, ou ser um bilionário com 90 agora? Eu preferia ter sido esse menininho aí. Que pode, inclusive, ser bilionário, né? Eu também. Todas as possibilidades... Todas as dificuldades que a gente enfrenta, principalmente na primeira infância, adolescência... E o tempo é... Inclusive, facilidade normalmente destrói as habilidades do cara, né? Facilidade destrói a capacidade... É isso que essas pessoas da cota racial, social, não sei o que lá, não entendem? Além disso ser antidemocrático, os jornais esquerdistas admitem que a maioria da população é contra isso. Os jornais esquerdistas admitem que a maioria da população quer que todo mundo possa ter arma. Os jornais esquerdistas reconhecem que a maioria da população é contra o direito dos humanos e pela política de lei e ordem. E eles se dizem defensores da democracia. Que democracia é essa? Que é contra tudo o que a população acha que tem que acontecer, né? Hein? Exatamente. Achou aí o limão lá que o Bássio dos Reutas ali? Não, eu estou falando aqui com os bambambã aqui. Ele já está... Não, ele é um veterinário, é isso. Já está chamando o médico aqui. O quê? Já está perguntando o médico. Não tem como ver se Reutas ali tem artigos mostrando que os animais... Não, eu acredito em você. Não, eu acredito no Reutas ali. Tem os artigos lá publicados. Tem gente, se eu tivesse um filho homem e quisesse que ele fosse macho, eu metia bronca nesse... É uma das coisas. Tem diversas, não é isso? Inclusive, essa dieta GAPS tem bastante fermentado também. Agora, a suplementação de bactérias, essa é a última etapa. Tanto no protocolo Myers, no protocolo Walss, nos protocolos famosos de combate de disbiose, a probiótico é a última etapa. Não é para dar probiótico, não é uma pessoa irritada. Você tem que primeiro descobrir o que é que te irrita, retirar isso, depois saber o que está proliferando bactérias, o que você vai tirar para acabar com as bactérias que sejam... Como é que chama? Tem um livro, inclusive, você já ouviu falar 20% humano. Inclusive, ele mostra que até o nível de adultério no lugar depende do probiótico. É, o Alexandre trabalhou nessa área também. A gente sabe aí do poder da indústria farmacêutica. Esse último ano eu fiz muitas matérias sobre a importância da saúde intestinal. Então, isso que você está falando só vem comprovar as nossas pautas aí para você ter uma saúde intestinal mais forte, cada vez mais forte. Mas, Renato, a gente está chegando aqui. Normalmente, a minha live tem uma hora de duração. A gente está com quanto tempo aí já? Uma hora e meia? Uma hora e meia. A gente ultrapassou um pouquinho. Também combinei o horário com vocês. E eu vou deixar aqui esse momento final, se você quiser falar alguma coisa, professor, para você deixar sua mensagem para a nossa seleta e qualificada audiência. Dê sua mensagem. Porra, eu tenho que agradecer ao professor Alexandre Costa, que sempre me recebe como um grande amigo aqui em São Paulo. É uma honra conhecer ele, que eu fui aluno dele, tinha afichamento dele 20 anos atrás. Agora, é uma honra ser amigo dele. E foi uma honra tamanha também conhecer o senhor e a história de sua filha me emocionou bastante. Eu repito a história de Jesus. Ele é cego porque ele pecou, porque os pais dele pecaram, porque sua filha tem um problema no coração, porque eu tenho um problema... Eu acredito que essa mensagem de Jesus é exatamente para essas pessoas que tiveram um problema, como é que chama, que não dependeu de nenhuma opção que ela fez, que ela já nasceu assim, né? Por menos, como é que chama aqui da gestação? Como é? Que você já nasceu com aquilo... Não, pode ser de má formação e não seja genético, né? Como você estava dizendo, que tem muitas pessoas que acham que é uma questão espiritual, que não tem nada de genético, não é isso? Problemas de má formação, problemas congênitos, problemas que você não fez nada para provocar aquilo. Podem ser, para mim, é essa a mensagem de Jesus, é essa a mensagem para sua filha, para mim, para todas as pessoas que nascem e se acham que estão em uma situação, que nasceram em desvantagem. Você, essa sua dificuldade, provavelmente, toda vez que você tem uma má notícia na vida, que você perde o emprego, que você acha que você perdeu uma oportunidade. Eu perdi vários cargos públicos, porque eu achava que a lei existia. Eu não teria a riqueza que eu tenho, se eu não tivesse sido perseguido, se eu não tivesse perdido várias coisas, por achar que existe lei nesse país. Cada vez que se fecha uma janela, uma janela, se abre uma porta. Agora, Deus abençoa todos nós infinitamente, e a todo tempo. Deus te abençoa, e a questão não é essa. Deus abençoa todo mundo. Se você existir, você já foi abençoado. O problema é que a maioria das pessoas não querem aceitar a bênção. Aceite. Aceite agora que o seu problema, o seu problema de saúde, o seu problema financeiro, o seu problema psicológico, ele aconteceu porque tinha que acontecer. Não cai uma folha de uma árvore, sem autorização, a ciência de Deus. Tudo que acontece é porque tinha que acontecer. Se você aceitar isso, você não fica mais nervoso, você não fica mais ansioso. Aceite. Era a sua missão. Se você cumprir a sua missão, sem a doença da filha do Betete, quantos milhares ou milhões de pessoas não seriam beneficiadas com o trabalho dele? Será que se eu tivesse saúde plena, se tudo que eu tivesse feito na vida desse certo, eu ia achar que eu ia precisar de Jesus? Eu ia achar que não tem problema nenhum morrer? Que tem coisas muito pior que morrer? Sem dor eu não ia aprender isso, né? Não ia acessar a mensagem final. Deixa eu mostrar isso aqui. Vou mostrar o livro, porque eu já ganhei antes, né? Tinha ganho já aquele... E eu indico como um livro, como essa mensagem final do Renato. É um livro com o coração na mão mesmo, viu? Isso aqui foi... Você vai gostar disso aqui, cara. É emocionante mesmo. Não falei que o cara era bom pra caramba? É bom de interromper e xingar, né? Acho que foi um dos podcasts que eu xinguei menos, não é isso ou não? Só teve um, não foi? E amanhã você vai no Marcelo Andrade e lá também não pode xingar. Ah, não pode não, é? É, tá aprendendo aí. Marcelo Andrade nem ia gostar muito dessa conversa de como é a sua denominação. Do que se fala? Ele acha que... Não é Marcelo Andrade que acha que só católicos vão pro céu, não é isso? E os católicos verdadeiros, ainda tem isso. Daqui a pouco ele vai dizer que são 144 mil e que não se contaminaram com mulher, né? Esse que tem lá. Hein? Ah, tá todo um águo de fogo aqui, né? Hein? Eu prefiro acreditar na história do bom ladrão, não é isso? Pode reforçar aqui pro nosso público. O bom ladrão, Dimas, Dimas na tradição católica, né? Os outros vagabundos, tinham vagabundos sendo mortos. Jesus não tinha só inocente ali, né? Na cadeia tem inocente, mas também tem um monte de vagabundo ali, não é isso? E ele diz, a gente é vagabundo, a gente merece isso. Ele não. Ele nem sequer se defendeu. Aí ele fala, eu não sei se você é realmente filho de Deus, mas se você for, lembre de mim que eu morri do seu lado, não é isso? Com certeza. E ele diz, até o fim do dia, Estaremos juntos no paraíso. Uma palavra, nenhum de nós é digno de entrar na morada, mas basta uma palavra, e serei salvo. Emocionante esse final, hein, Mel? Minha honra. Minha honra, seu amigo. Rapaz, a história da filha e tudo foi muito porrita, velho. Você vai ver esse livro aí, cara. É, eu contei a história, já conversei com o Renato algumas vezes por telefone, para agendar, eu não queria fazer a live de forma virtual, e no momento certo, que é hoje, né, a gente está aqui em São Paulo, e eu estava pensando, convidar o Alexandre, ele me manda uma mensagem no meu WhatsApp, chama o professor, eu falei, foi transmissão de pensamento aqui, e a gente está todo mundo aqui reunido. E eu louco para ganhar um almoço de graça, né? É, hoje não tem jejum intermitente, saindo daqui a gente vai... Vocês que mandam aí, onde é que eu vou pagar? A gente vai almoçar junto. Mas eu termino essa live aqui agradecendo ao Renato, ao professor, e o que me impactou aqui dessa nossa conversa é exatamente isso. Então, hoje, hoje, quando a minha filha vai completar 21 anos agora em junho, eu passei por várias dificuldades, que nem eu te falei, acordando de madrugada para ir no quarto dela e ver se ela estava respirando, se ela estava viva. E naquele momento, muitas guerras espirituais, né Renato, no sentido, por que eu? Que a gente sempre faz essa pergunta, né? Por que eu? Sou um trabalhador, estou aqui vendendo almoço para pagar a janta. A história de Jó se repete em cada um de nós. Deus mostra a Jó o futuro passado e os ETs, outros mundos, e diz assim, você compreende isso? É. Então, meu filho, não é para você compreender, sua missão aqui é obedecer, não é isso? Se você tentar compreender, meu irmão, você vai querer ser Deus, ou você está seguindo o diabo. Mas a gente pergunta, né? A gente pergunta. Agora hoje, né? Depois de 20 anos, olhando para toda essa caminhada, a gente entende por que eu estou aqui hoje, por que o trabalho do Fernando Betete, jornalista na área da saúde, está aqui para você ver aí, levando informações a respeito para você viver mais e para você viver melhor, com mais saúde. Física, mental, emocional e espiritual. Se eu não tivesse passado, que nem eu escrevi aqui, a ferro e fogo, talvez eu não estaria aqui. Doeu muito, doeu muito, mas eu aprendi, estou agradecendo a Deus todos os dias e fazendo o meu trabalho aqui, apesar de todas as dificuldades. Compartilha essa live, muito obrigado, Deus te abençoe, até a próxima.